E aí pessoal, não se esqueçam de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre algo que eu não falo há algum tempo aqui no canal Que é sobre o nosso projeto de assistente virtual para o Android E caso você não conheça muito bem o projeto, tem um card aparecendo aí na playlist E você pode conferir um pouco mais sobre o assunto lá Legal? Eu andei retrabalhando aí a interface, redesinhando muito da interface do nosso projeto Porque como eu falei, quando eu fiz antes era apenas para funcionar e eu queria pegar e fazer umas modificações E eu peguei algumas sugestões de vocês aí, eu ainda não estou trazendo um download oficial Porém na descrição aí vocês vão encontrar o download de um APK Que é esse Amadeus Beta Pre, beleza? E como o próprio nome sugere, Pretty é uma versão um pouco mais formatada, um pouco mais clean aí E você vai poder instalar ela em paralelo aí com a outra versão da Amadeus Caso você tenha Então baixou, fiz o download, vou clicar em instalar Aqui, eu vou só dar um concluído, beleza? Essa daqui, cara, é uma versão apenas de teste Ela não vai funcionar praticamente para nada, cara É apenas para vocês verem como está ficando o design E também para mim poder comentar algumas outras coisas, beleza? Vou abrir ela então aí E essa daqui, cara, meio que vai ser a nova tela, beleza? A interface inicial, como vocês podem ver, são todos dados fakes aqui que eu estou apenas colocando para testes Por enquanto, dá uma impressão que eu tenho um pouco mais de espaço em tela Uma coisa que o pessoal me falou muito naquele outro vídeo foi, paradoxo, usa mais um material design, cara E eu comecei a estudar um pouco melhor E eu quero, como vocês podem ver aqui, intercalar Além de ter uma mensagem do usuário e também uma mensagem da IA Talvez tenha alguns cards, cara Claro que isso aqui não vai ficar aparecendo dessa maneira, né? Mas, ocasionalmente, talvez apareça um card aí Indicando uma informação um pouco mais específica Semelhante, sim, ao que a gente já vê em outros assistentes Como o próprio assistente da Google Só que eu ainda quero trabalhar um pouco melhor nisso Como isso daqui é uma versão de testes, cara Nada que você fizer aqui vai ter alguma ação São apenas dados fictícios E, para ver o menu, cara Basta clicar ali em cima Falta que o menu desaparece por enquanto Conforme você desliza e retrai aqui a lista, né? Só que eu estou pensando, talvez, em deixar ele oculto Ainda estou testando isso Seja como for clicando naquele menu A gente vai vir para algo como isso, beleza? Como eu falei, estou trabalhando, sim, com o material design Então tem mais espaço, cara Eu acho que, pelo menos assim, vai ficar bem mais fluido Você ainda consegue ter uma noção geral das coisas É claro que muita coisa aqui ainda vai ser aperfeiçoada Então tem vários ícones aqui que eu estou usando para tudo, né? Esse ícone de seta aí Mas a opção sobre teria um ícone específico de aprendizado e tal Por aí vai E já tem uma palhinha ali de algumas outras coisas que eu estou trabalhando Porque eu não quero modificar apenas a interface, certo? Eu quero pegar, sim, fazer a interface ficar mais bonita Colocar ela lá naquele nosso projeto que está na Google Play Store Então você pode ter nesse momento aí Tanto essa versão funcional quanto essa versão de testes aí E eu quero pegar e reformular totalmente o design Depois que esse design estiver legal Que você tiver dado dicas, sugestões aí E que ele estiver um pouco mais fino Passar ele lá para aquela versão oficial A versão que está em produção lá, que está em uso E aí começar a utilizar apenas essa daqui Essa versão para testes Porque eu quero fazer alguns testes um pouco diferentes Não apenas modificando a interface Mas algumas coisas mais internas, legal? E é claro que não tem apenas essas novas telas Eu tenho também aqui em cima Eu vou clicar no botão de mais Uma coisa que vocês também me pediram muito Foi para colocar um botão específico Para adicionar uma pergunta ali e uma resposta E nessa tela aqui, cara Você basicamente vai poder pesquisar Então se eu quiser alguma coisa aqui e não apareceu Já posso clicar direto no botão de mais E aí adicionar E aí depois que eu adicionar Volto para essa tela Posso escrever alguma coisa aqui Escrevi direto, já clico Se não tiver nada ainda Posso adicionar automaticamente Quer saber se era algo mais ou menos nesse estilo Que vocês estavam pensando E claro, né? Por exemplo, apareceu algo que eu queira Eu posso clicar aqui E aí editar, pesquisar, excluir, sei lá Fazer alguma outra opção aí Que vocês queiram Voltando para cá Clicando nos três pontinhos Eu vou ter mais duas telas, beleza? Uma delas, cara Eu acho que é bem importante aqui Que é uma splash screen, legal? Uma splash screen, cara Para você que não sabe É uma tela inicial ali De qualquer aplicativo, cara Quando você abre ele Por exemplo, o YouTube Eu acho que também tem a Netflix e tal Ele demora um pouco para poder iniciar Para fazer um carregamento de dado Ou algo do tipo E você pode ou não ver uma animação ali Nessa primeira tela Esse caso em específico, né? É apenas uma animaçãozinha ali Talvez eu tire ela Talvez ela fique fixa E aqui também está mostrando um pouco Do novo logo, né, cara? Eu acho que ficou um logo um pouco mais Consistente, vamos dizer assim Mas talvez ele ainda mude um pouco no futuro Assim como a gente também pode ver na outra tela E por fim, se você vier aqui em configurações Eu acho que foi a primeira tela que eu fiz Ficou bem mais funcional, né, cara? A gente ainda tem os mesmos elementos aqui em tela Mantém o design que a gente já conhecia Os tons de cor ali Que é um vermelho, um cinza, um preto Tem aquele espaçamento legal E, claro, vim aqui digitei alguma coisa Vim aqui digitei outra E aí sim, posso dar um play Ele já vai funcionar Já vai mandar direto aí Para ir até onde deveria É claro, né? Vai fazer as verificações e tal Como vocês sabem Só que como essa daqui é uma versão de testes Não interfere muito Basicamente o que eu quero fazer Então, como eu falei, cara É dividir essa parte aí Dessa versão beta em três Primeiro, eu estou mostrando o design para vocês aqui Espero que vocês tenham curtido Comento o que você achou aí embaixo Caso você queira dar alguma dica Alguma outra sugestão Fique à vontade A gente vai ficar em teste beta aí Por mais um tempo E essa versão não vai para a Play Store Por enquanto, beleza? Depois que eu finalizar essa interface Eu vou passar ela para cá Aí vai ser a parte 2 Essa versão aqui vai ficar estável Quem quiser utilizar ela Vai poder utilizar E na parte 3 Eu quero começar a trabalhar Apenas com essa versão daqui, beleza? Aí sim, ela vai ser upada para a Play Store Como vocês sabem Na Play Store Eu consigo ter tanto Uma versão oficial para download Quanto uma versão beta E os updates vão vir muito mais Para as versões beta Essa versão aqui Não vai ser tão atualizada Quanto antes Porque eu quero fazer uns testes Um pouco mais hardcore, cara Naquela versão beta ali Então talvez venham algumas coisas ali Que não serão exatamente Como a gente fez antes Eu quero aproveitar muito Das ideias que a gente já teve Porém, pegar e aplicar Alguns outros conceitos E testar como eles vão funcionar Legal? Então ainda está em teste Está muita coisa Estou reformulando Espero que vocês tenham curtido Mas por esse vídeo Não ficar apenas nos conceitos Eu queria comentar Uma outra coisa com vocês E também já mostrar uma função Que eu acho que vai ser Bem interessante A gente ter no app Se é um treinado A partir da versão 6.0 Do Android Foi implementado aí O recurso de assistência O que significa Que você pode trocar O aplicativo Que vai ficar escutando Ou lendo textos em tela Por padrão Caso você não saiba Como alterar isso Basta que você venha Nas configurações Do seu aparelho Procurei por aplicativos Venha aqui na engrenagem E tal Ou procurei por apps padrão Apps padrão Apps de assistência Seja como for Talvez essa opção Esteja em acessibilidade E você vai ver Que existe um assistência Entrada por voz Nesse caso aqui O meu tem várias opções Onde vocês podem ter Algumas a menos Eu testei no meu Moto E Por exemplo E aparecem duas opções Eu acho Mas existe a opção De selecionar O app de assistência E quando vocês Instalarem a Amadeus Essa nova versão Ela também vai aparecer Nessa lista aqui Como vocês podem ver Eu também tenho aqui O Developer Assistant Que eu já falei antes E caso você ache muito complicado Esse procedimento Para poder chegar até aqui Pode só abrir o Developer Assistant Aí E vir aqui em Enable Ele vai abrir automaticamente Para você O Open Settings Quando você clicar ali Vai ser a mesma tela Legal Caso tenha dificuldade Para poder achar Essa opção Seja como for E é bem simples Você pode vir aqui E colocar Suponhamos que eu queira O meu app de assistência Como o Opera Mini Quando eu clicar E segurar no botão do meio Ele vai iniciar o Opera Mini O botão do meio do meu celular No caso Ele não fica visível aqui em tela Mas é aquele botão de Home Quando eu clico e seguro Ele vai abrir o aplicativo Que eu selecionar E no caso Eu estou trabalhando nisso Eu coloquei ali A Amadeus Como o app de assistência Já que eu consegui Colocar essa função E eu posso clicar E segurar aqui agora Esperar um pouco E a Amadeus Vai automaticamente iniciar Uma função que ainda Está em teste Mas esse daqui É um dos recursos De colocar o app Como assistência Facilita também O reconhecimento de voz E caso eu queira trabalhar Com alguma informação Em tela Como o Google faz Eu também conseguiria Fazer isso de uma maneira Bem mais fácil E enfim Testes para o futuro Você pode sim Procurar outros apps De assistência Que podem te ajudar Apenas clicando E segurando Nesse botão do meio O app é iniciado Ou executa Alguma função Isso sim É algo bem legal Bem interessante E ficou pelo menos Uma dica útil Para o vídeo Beleza? Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Galera Se você gostou Se te ajudou Não se esquece De deixar o seu like E comente as suas ideias Cara Se você também não gostou Do vídeo Fica à vontade Deixa o dislike Manda a calma Jogue o jogo Falou E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho